Olá, deixa eu mudar aqui que eu estou, não tenho que aparecer eu. Bom dia a todos! Eu entrei um pouco antes para ver se estava tudo certo hoje. E a gente... Ai, como que eu vou entrar longe? E a gente não tinha os problemas das vezes passadas. Para quem está entrando nesse vídeo, veja aí na minutagem quando ele começa realmente. Vamos ver se está dando tudo certo mesmo, parece que sim. Ainda não entrei aqui, vamos ver. Olá! Será que hoje está dando tudo certo? Deixa eu ver se o som também está entrando. Tá! Qualquer coisa me avisa se o som fica ruim, tá? Vamos aumentar aqui um pouco o volume. Beleza! Parece que hoje está dando tudo certo. Bom dia, Vitor Flávia! Parece que hoje vai dar tudo certo! Então, para quem está entrando de ganhato nesse vídeo, eu sou a Patrícia de Camargo e a gente está batendo um papo sobre o livro mais vendido estradáte do mundo, que é o livro do Combre. De hoje a gente vai entrar de cara novamente. A gente vai entrar não, a gente já estava no Barroco e a gente vai continuar nesse Barroco. Mas a principal coisa que ele discute aqui nesse começo, né Daniel, Letícia, é que por que houve uma diferença entre o Barroco do Norte e o Barroco do Sul? Porque é claro que vai ter, os dois Barrocos não vão ser iguais. A primeira questão é relacionada com o quê? Com a religião. A religião vai fazer com que a Europa meio que se divida entre católicos e protestantes, mas a religião vai ser só um pano aí de fundo, porque por baixo desse pano a gente ainda vai encontrar uma questão política. O pessoal que era dominado por países que eram católicos, na hora que eles conseguem se livrar dessa dominação, o que que eles fazem? Eles preferem uma religião que não está relacionada com esse país que eles dominavam. O que vai acontecer, por exemplo, com a Holanda, que antes estava, começa a sair da dominação espanhola. Então isso é uma questão que não é só religiosa, como também acontece hoje, né, com a questão aí do ISIS e tudo isso, os ataques terroristas. O religioso só está aí por cima superficialmente, mas por baixo sempre tem questões políticas e econômicas que envolvem essas diferenças. Então essa é uma das questões que ele vai abordar já no começo do capítulo, né, e daí ele vai, em relação à arte, o que que isso vai, por que que isso muda alguma coisa? Primeiro, com os protestantes, lembra, não tinham a permissão de colocar imagens dentro das igrejas, então eles vão começar a perder essas encomendas das igrejas, que eram muito importantes, vão perder um mecenas. Mesmo algumas pessoas vão começar a rejeitar, a ter imagens dentro da sua casa, mais eles, os pintores, vão ter que começar a se enfrentar a temas, a encomendas, que estão relacionadas com o ego, com o nosso ego, né, enquanto pessoas que consomem arte. E um dos temas que vai estar em voga, principalmente nesse norte europeu, vão ser os retratos. E não só relacionados a uma nobreza, a uma aristocrácia, a pessoa que estiver aí começa a subir na vida, e vai ter o mínimo dinheiro, todo mundo vai querer encomendar esse retrato, porque isso vai ter um status correlacionado muito importante. Se você era alguém, você tinha um retrato pintado, e se você, dependendo de quanto você era importante nessa sociedade, você vai conseguir que um pintor X ou Y pinte seu retrato. Então vai ter um destaque para os retratos. E aí a gente já vai ver uma coisa, que hoje em dia a gente, ele mesmo fala, né, que isso a gente vê de uma forma natural, mas vai mudar a forma que os pintores vão vender ou viver da arte. E isso, gente, é muito relevante. E isso acontece até os dias de hoje. Se antigamente a maioria desses artistas, o que eles faziam? Eles aceitavam, eles tinham as encomendas e pintavam de acordo com essas encomendas, a partir de agora, não vai ter quase encomenda. Então eles vão ter que começar a realizar muitos quadros em estúdio, e depois tentar vendê-los. Então isso muda tudo. Então vão ter que nascer novas profissões, como aí os intermediários entre os artistas e os compradores, as galerias. Então vai mudar de uma forma que até hoje se mantém desse mesmo estilo de venda de obra de arte. E isso faz com que, o que o Combridge até vai comentar, é que os pintores que estejam mais especializados vão ser o que vão se dar melhor nesse mercado. Então vão ter pintores especializados em retratos, outros em pintar peixes, cavalos, paisagens. Então outros temas vão ganhar protagonismo. E quanto mais especializado você estivesse, melhor remuneração você conseguiria como artista. Então isso é o começo desse capítulo do Combridge. Então eu vou colocar uma citação que fala do Combridge, que é bem interessante para a gente ter uma base dessa questão de como os pintores sobreviveram a partir desse momento dessa quebra de paradigma. Os pintores da Holanda protestante, que não tinham inclinação ou talento para o retrato, tiveram que renunciar a viver principalmente de encomendas. Então o que quer dizer isso? Porque claro, um retrato é encomendado. Porque você não vai pintar o retrato de alguém e falar agora você quer comprar? Não. Os retratos sim continuam com esse tema, com esse meio de distribuição que é primeiro você recebe a encomenda e depois você realiza. Mas quem não tinha essa inclinação, o talento não quisesse fazer isso, o que eles tinham que fazer? Ao contrário dos mestres da Idade Média e da Renascença, tinham que pintar primeiro os seus quadros e depois tentar encontrar um comprador, que é o que eu comentei para vocês, que vai criar todo um mercado de arte muito diferente. E o primeiro desses grandes artistas que vai aparecer e que vai ser um grande retratista, é o Franz Hauss. O Franz Hauss vai ser muito interessante porque ele vai ser como um fotógrafo, um primeiro fotógrafo, porque ele vai captar instantes, ele vai ser capaz de captar como se fosse um momento fugaz. E para isso ele vai ter que usar uma pincelada muito mais rápida que algumas pessoas não vão entender na época, vão falar que ele não dava o acabamento, que ele pintava de uma forma desleixada, que mais parecia um esboço. E também a forma que ele vai colocar os personagens vai aumentar esse prejuízo de algumas pessoas em relação a ele. porque os personagens deles são alegres, tem a bochechinha vermelha, parecem, alguns dizem que parecem como se tivessem saído de um cartão de Natal ou de uma publicidade, por exemplo, da Coca-Cola. E claro, isso daí é uma maldade, mas é porque a forma que ele pintou era diferente do padrão da época. Tanto que, e ele vai ser super problemático, sabe? Ele vai ter um monte de filho, vai ganhar dinheiro, vai perder tudo. E o que vai acontecer? Como aconteceu com vários outros artistas e até com o nosso artista posterior. Ele vai ficar meio esquecido. Mas essa forma de pintar, sabe? Essa coisa de captar o momento, não lembra uma coisa para... Não lembra o movimento que vai surgir na França no final do século XIX? E vai ser nesse momento que ele vai ser redescoberto e vai ser por pintores franceses. E esse movimento é o... Impressionismo. Esse movimento que vai resgatar o... Que vai resgatar o Franz House. Então vamos voltar aqui. E tem uma coisa que, além dos retratos individuais, ele vai ser o primeiro artista a dar uma forma diferente para os retratos de grupo. Ele vai preparar o caminho para o artista que vem a seguir e que vai ser, então, a revolução total do retrato de grupo. Esse aqui é um dos primeiros retratos de grupo que ele realizou. Ele nasceu em Harlem. Ele ficou o maior tempo da sua vida nessa cidade. E esse museu, o Franz House, então é muito importante para a gente entender toda a obra do artista. E aqui a gente vê esse banquete. Esses oficiais da Guarda Civil eram tipo uma milícia da época, assim, que inclusive ele formava parte, mas eu nem usei esse nome porque hoje esse nome é tão pejorativo, né, que eu achei melhor colocar aí Guarda Civil. Então ele formava parte e ele foi contratado para fazer um retrato em grupo. E ao invés de ele colocar todo mundo, assim, sabe, em fileira indiana, ele coloca eles num banquete, numa mesa, de maneira informal. Então as pessoas podiam pensar, mas desse jeito ele não ia conseguir um retrato coerente. Olha como ele conseguiu. E olha como que ele conseguiu isso. Usando essas linhas diagonais, essas faixas vermelhas e brancas que vão dando unidade e coerência, apesar de ser um retrato de grupo com muita gente. Depois a gente já vai ver a quem que ele vai, vai ser muito importante, esse retrato de grupo que ele vai fazer, vai refletir no pintor posterior. Esse daqui é quase do final da sua vida, esse retrato também de grupo. E é legal porque ele consegue refletir, olha só, nos rostos, nos olhos dessas mulheres que cuidavam de pessoas mais velhas nesse asilo, toda a humanidade, a calidez dessas mulheres. Então não era só uma instantânea, ele também conseguia expressar esse caráter, não da forma do que vem depois, mais de uma forma que às vezes as pessoas no primeiro momento não viam, porque pensavam que era um retrato rápido, ligeiro, leve, que ele fazia rápido para ganhar o dinheiro e acabou. Não, mas ele já conseguia refletir essa calidez, essa humanidade, por exemplo, nesse retrato em grupo. O que vocês acham? Vocês acham que é assim? Ah, que era um retratinho rápido que ele só pensava no dinheiro? O que vocês acham? E aqui também a gente vai vendo, e aqui também tem uma linha interessante na condução da leitura da imagem que são as mãos dessas mulheres. Vamos lá. Prefeito de Hallen por várias vezes, então por isso depois ele teve outras encomendas em razão dessa encomenda. e olha principalmente o retrato do marido. Depois eu vou mostrar um detalhe para vocês, mas olha como a gente vê que ele, as pinceladas, eles estão em direções contrárias, o que não era normal nessa época. E ele fazia, o estilo dele pintar é o seguinte, ele aplicava a tinta diretamente na tela. Uma camada, sem uma camada de preparação, ele não preparava a tela, então isso faz com que que a gente possa ver essas linhas da pincelada. E mesmo assim, ele consegue coerência. Isso é um trabalho. E agora eu vou mostrar para vocês um outro pintor, já além que foi no pós-impressionismo, que vai se inspirar muito no Franzhausen. Então ele realmente vai ter um resgate aí no final do século XIX. E olha quem é esse pintor. Esse daqui é uma pintura que o... é um retrato que o Van Gogh fez de um carteiro de uma cidade que ele vivia. E olha a postura, a forma da pincelada. Então realmente ele vai ter essa inspiração no Franzhausen. E a gente sabe disso porque vocês sabem o... Você sabe não, você sabe não, Patrícia. Mas e vocês podem imaginar que a gente tem essa referência clara para o Van Gogh, porque ele escrevia muito. Ele deixou esse escrito. Olha o que ele escreveu. É um deleite ver uma obra de Franzhausen, já que é totalmente distinta das demais, nas quais tudo está polido da mesma maneira. Esse polido é no sentido... Vou mostrar aqui um detalhe para vocês entenderem melhor. Que ele não dava esse acabamento em que você tira a pincelada do artista. Não. Aqui é claro que você vê essa pincelada do artista. E isso que ele quer dizer quando ele diz que o Franzhausen não polia a tela. que a gente pode ver toda essa pincelada. Pela forma, como eu já expliquei para vocês, o procedimento que ele... que ele utilizava na hora de pintar sem essa preparação da tela e com essa pincelada mais rápida. Para captar até esse instante. E como eu falei, teve um artista que vai... que vai... dar uma continuidade nessa inovação dos retratos de grupo. Alguns já devem estar imaginando de quem eu estou falando. Mas vou colocar aqui a obra. Uma obra muito importante desse artista que é um retrato de grupo para que vocês possam captar essa ideia que eu estou querendo com esse polo. Olha lá. A gente vê no lado direito o banquete do Franzhausen e do lado esquerdo a ronda noturna do Rembrandt. Vocês podem ver que tem uma diferença grande de um retrato para o outro. Mas o que acontece? O Rembrandt foi além. Ele ainda pôs mais movimentos, trabalhou mais o contraste claro e escuro. Ainda ele é mais barroco que o Franzhausen e levou então esse retrato de grupo para outro nível. Mas claro, sem esse primeiro momento do Franzhausen, talvez isso não tivesse sido possível. E claro então que a gente entra nessa geração posterior a Franzhausen que é o Rembrandt. Podem ver que ele nasceu bem depois. O Franzhausen ele nasceu em 1580, 1582. Tem algum pessoal que acha que é 1580 outros que é 1582. Mas podem ver que quando o Rembrandt nasceu ele já era um homem formado de direito já tinha sucesso e por isso que a gente fala que ele é uma geração posterior a Franzhausen e inclusive ele também é sete anos mais novo que o Velázquez. E eu coloquei uma citação do Combrecht que eu acho que fala muito do Rembrandt que já foi um pintor que eu tratei também no Top Sem Arte. Inclusive a Ronda Noturna aparece no Top Sem Arte. O que o Combrecht diz? Aqueles olhos penetrantes e firmes que conhecemos tão bem dos autorretratos de Rembrandt devem ter sido capazes de olhar diretamente dentro do coração humano porque o Rembrandt principalmente na sua segunda fase ele vai explorar o que o próprio Combrecht diz movimentos da alma é como se você despisse tirasse a roupa do seu retratado e mostrasse o que ele tem por dentro realmente. E ele vai ser mais adepto do que o Caravaggio pregava que era não não pensar no que se vê idealizando do que se vê como fazia o Rafael lembra? Ele não queria nada de idealização ele ia mais por esse lado cru e nu por essa realidade realmente retratar o que ele via sem nenhum sem nenhuma maquiagem e eu quero colocar aqui pra vocês verem uma relação uma pra gente poder comparar o Franz House e o Rembrandt e quando principalmente essa questão desses olhos que vem além que vem a alma essa o que está do lado direito é um Rembrandt e é de 1641 o quadro do Franz House acho que é 1630 deixa eu dar uma olhadinha que nem minhas é ele está realizado entre 1630 e 1635 vamos ver outro outro Rembrandt esse Rembrandt que vocês estão vendo é é um retrato da Sasuke a Sasuke era a esposa a primeira esposa do Rembrandt que faleceu e depois que ela faleceu ele vai mudar bastante a forma de pintar mas enquanto ela estava viva praticamente ela aparece em quase todos os seus quadros ela é vários personagens bíblicos inclusive e o Combridge na hora de comparar os dois fala o seguinte eu acho que o Combridge ele é um pouco severo mas ele diz que enquanto House nos dá algo como uma fotografia convincente Rembrandt parece sempre nos mostrar a pessoa em sua totalidade e é engraçado porque ele vai retratar muitos episódios bíblicos mas me diz uma coisa isso aqui se você não soubesse que é um episódio bíblico você ia achar que era podia ser um banquete de casamento e esse banquete é o banquete do casamento de Sansão é de 1638 tá em Dresden mas gente se é do Sansão por que o Sansão tá meio de lado ali e a gente tem todo o foco na noiva porque não sei se vocês conhecem a história mas é uma história super machista em que o Sansão ele vai casar com uma filisteia ou seja que não era da mesma não era judia e os pais são contra e ele chega na vai fazer uma festa lá a festa vai durar não sei quantos dias a festa do casamento e durante essa festa ele fala que se durante o período da festa os caras do povoado lá da noiva descobrem uma adivinhação que ele propõe ele vai dar várias recompensas e ninguém descobre ninguém descobre passam os dias e esses homens que querem ganhar recompensa ameaçam a noiva dizendo que se ela não conseguir a resposta para eles eles vão incendiar a casa dela com ela dentro quer dizer ela não tinha muita escolha né gente pensa bem mas então ela consegue que ela estava chorando todo o tempo imagina a coitada a noiva no seu dia maravilhoso e ali sendo ameaçada então ela chora chora e ele acaba contando e ela conta para eles e ele abandona a noiva você acredita gente abandona a noiva porque ela contou mas então é muito aliás esses episódios que eu acho que eles devem ser o antigo testamento são bem sanguinários assim machistas vou mostrar outro aqui que se eu não falasse que era um episódio bíblico ninguém falaria isso aqui é a sagrada bom não um episódio bíblico mas uma uma cena religiosa a sagrada família Renato eu também acho que ele é muito fã do Rambran essa sagrada família a gente olha olha o estilo do menino Jesus podia ser uma família qualquer um retrato dessa família então por isso que é interessante como o Rambran ele lê ele lê a bíblia ele sabe das histórias mas ele ele dá um outro foco ele ele humaniza essas histórias acho que essa é a palavra correta e olha essa outra sagrada família que está no ilimitade aí a gente pelo menos vê uns anjinhos mas olha essa luz olha a luz dessa obra mas se a gente tirasse os anjinhos também não dava para dizer não dá para dizer que esse homem estava ali retratando um episódio religioso outro episódio olha aqui apóstolo Pedro na prisão olha que interessante no lado esquerdo como ele projeta essa luz que parece uma luz de entardecer projetada na coluna e daí essa luz também projeta um pouco nas mãos e no rosto de São Pedro bastante no São Pedro mas tem um lado mais para o lado esquerdo do lado direito de quem olha para a tela que está na sombra e essa sombra inteira esse contraste forte entre o claro e escuro amplia essa nossa sensação de solidão que é o que ele quer transmitir olha essa outra cena também a do Sansão gente olha isso olha isso Sansão acusando seu sogro vocês não sabem porque o Sansão depois ele volta depois de um tempo que ele já abandonou aquela noiva ele volta para o povoado levando um cabrito alguma coisa assim um bicho morto e ele quer dar o bicho porque ele quer dormir com a ex-noiva e quando o sogro fala que ele já casou ela com outro homem que foi o mestre cerimônias daquele casamento ele fica muito bravo ele está acusando o sogro e o sogro oferece a outra filha mas ele não quer ele queria aquela então vocês vêem que era machista mesmo nossa esse Sansão aí é o fio é o ó do borogodó e aqui olha se você não soubesse disso não diria que é esse que está se tratando de um episódio bíblico né e além de pintar o Rembrandt ele vai fazer muita gravura e principalmente ele vai utilizar técnicas de gravura em metal e essa tradição da gravura é muito forte que a gente já viu lá do Dyrer né é muito forte no norte mas além de usar técnicas que o próprio Dyrer já tinha utilizado como ponta seca sobre o metal ele vai usar uma técnica que vai surgir no século XV na Itália e que vai proporcionar que os artistas utilizem de forma ainda mais criativa a gravura em metal e essa técnica é a água forte e o que é a água forte? que vocês estão vendo aí esse em preto seria a prancha de metal né a lâmina de metal que normalmente era cobre daí sobre essa lâmina de metal eles cobriam com um verniz que impermeabilizava a placa sobre esse verniz eles desenhavam com uma espécie de agulha então quando eles iam desenhando eles iam tirando na verdade o verniz e aí aparecendo embaixo a placa deles levavam essa placa com o verniz e com esse desenho e no ácido o que que acontece o ácido penetrava nas partes onde eles tinham tirado o verniz então transferia o desenho do verniz né vamos dizer assim o desenho realizado pra placa de cobre e limpavam a placa colocavam tinta por cima dessa placa e podiam imprimir e isso dava uma uma liberdade criativa muito maior para o artista essa gravura aqui que vocês estão vendo foi realizada com essa técnica mas aqui na verdade é bem interessante porque foi mesclada misturada perdão foi misturada a técnica porque no lado direito de quem está olhando para a tela do computador tem uma finalização que foi feita em lápis e também tem um pedacinho alguns que são ponta seca ponta seca diretamente na chapa sem o ácido tá agora o que que acontece como o próprio acho que não sei se o Comblech fala isso mas é muito difícil se você não é especialista em gravura às vezes diferenciar água forte ponta seca essas técnicas diferentes da gravura em metal e tem uma outra técnica também que vai entrar nessa época que vai ser água tinta em que vai ter granulações na placa de metal e vai permitir ter manchas que a gravura vai ficar parecendo muito mais pintura porque é como se tivessem manchas de tinta quando você imprime então vão esse tipo de gravura água tinta ainda é mais fácil a gente olhar e identificar mas entre ponta seca e água forte é mais complicado tem que ser mais especialista e essa gravura que eu acabei de mostrar para vocês do Rembrandt ele teria sido influenciado por uma pintura de um outro artista você pode ver que é um autorretrato essa gravura e o que acontece ele tinha sido influenciado por um artista do renascimento tanto na postura quanto na roupa querem ver quem é? olha só essa pintura é o retrato do Baltazar Castiglione está no Louvre e é do nosso Rafael Sanzi olha esse olhar e essa postura então essa roupa ele teria sido influenciado não sei se você sabe mas o o Rembrandt eu acho que entre gravados e pinturas ele fez um aproximadamente 100 autorretratos e nesse 100 autorretratos ele não fazia como forma de narcisismo mas porque era uma forma dele pensando estudando técnicas novas utilizando ele mesmo que ele não podia pagar para que vários modelos estivessem aí posando para ele é bonito né essa gravura vou mostrar outra gravura que é uma gravura que aparece no livro do Combridge no livro isso aqui é Cristo Pregando essa gravura espetacular e no livro ele chama atenção para esse homem que está do lado direito ele está com a mão meio que na boca assim olhando para cima ele fala que é uma das estruturas mais lindas da gravura já retratadas numa gravura e é bonito e o que também fiz esse detalhe para vocês verem como na gravura o artista tem que ser bom para caramba porque ele vai não que na pintura não tenha que ser não é isso que eu quero dizer mas na gravura pode ver que ele vai construindo todas as imagens com linhas com essas linhas e ele cria textura imagem, luz, sombra vou colocar essa imagem inteira essa gravura inteira para vocês entenderem melhor o que eu estou tentando transmitir olha só agora a gente está vendo de longe mas a gente vai vendo todas as texturas desse lugar que eles estão que parecem meio cavernoso ele te passa a textura dos tecidos das roupagens tudo isso com linhas verticais horizontais e diagonais assim com mais simples que se possa imaginar e essa tem uma cópia que está no Hick's Museum mas existem outras cópias em museus diferentes espalhadas aí pelo mundo que sabe né gravura você pode fazer várias cópias outra cena olha essa também outra gravura em metal sacrifício de Abraão também está no Hick's Museum e olha o detalhe para novamente vocês verem olha no lado direito a a asa está vendo o que eu estou falando linhas 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 conforme essa asa espetacular e ele consegue com essas linhas dar essa ideia que não sei se vocês sabem que vou colocar de novo aqui a gravura inteira que que é o sacrifício de Abraão Deus fala que ele tem que sacrificar seu filho acho que o primogênito por causa da sua fé para mostrar que ele realmente tem fé então na hora que ele está para sacrificar o filho para dar né de capitá-lo chega esse anjo de forma rápida e fala que ele não precisa fazer isso que ele já provou que ele é um homem com muita fé e que ele pode sacrificar acho que no lugar não sei se é uma cabra uma coisa assim olha como ele consegue captar na gravura esse instante é como se o anjo estivesse descendo desse céu que se ilumina segurando a mão do Abraão isso ele consegue com linhas com linhas que ele constrói essa gravura em metal isso eu tinha começo quando eu comecei a coloquei essa ideia da gente ir juntos o livro da história da arte do cômodo eu falei que ele tem muitas lacunas vocês mesmos estão falando aqui que ele tem um predileto no barroco que é o Rambran e tudo isso e fora esses prediletos tem muito nas mulheres não aparece não aparece e tem uma mulher que foi muito famosa na época mas que ela foi resgatada faz pouco tempo e pensa que esse livro do Combre de a primeira edição acho que era 1930 1940 uma coisa assim no máximo 1950 e essa mulher não tinha sido redescoberta e essa mulher eu já eu já falei dela pra vocês em dois vídeos no canal um vídeo em que eu vi uma exposição monográfica dela aliás a primeira exposição monográfica de uma mulher no Museu do Prado e depois ela apareceu no Top 100 Arte e essa mulher é a Clara Peters Clara Peters eu coloquei no vídeo junto com o William Kalf que também aparece nesse nesse capítulo do Combre no Top Art os dois aparecem juntos pra falar da importância porque que é importante apesar das pessoas achar muito chatas as naturezas mortas e ela fazia esse estilo de natureza morta só que além disso eu já expliquei no vídeo mas eu acho que era muito pertinente trazer que pensa ela era uma mulher pintando num no reino de homens e o que que ela precisava ela queria se ela precisava de uma autoafirmação como artista então ela se coloca nesses autorretratos aqui eu fiz um detalhe desse objeto dourado desse cálice em tampa dourado e vocês podem ver que tem o reflexo dela pintado ela se pinta muitas vezes nessas naturezas mortas então até como uma forma de se afirmar como artista olha aqui também na jarra dessa jarra que parece de estanho alguma coisa assim olha quantos reflexos até esse reflexo como né o reflexo invertido e a Lu Machado tá perguntando relacionado com as gravuras que a gente tava vendo se as diversas cópias de gravuras tem o mesmo valor quanto menos cópias foram feitas mais valor vai ter cada cópia e tem algumas cópias que podem ter valores diferenciados por exemplo tem uma cópia que chama PA prova do artista PI prova do impressor então essas cópias podem ter valores diferenciados porque costumam ser as primeiras e as primeiras também podem ter valores diferenciados das subsequentes porque vai a placa vai perdendo qualidade né porque quanto você vai imprimindo vai desbastando de forma milimétrica as bordas desse de onde você retirou o metal então vai perdendo qualidade e quanto mais cópias foram feitas menos valor vai ter cada cópia e normalmente a gente vê nas gravuras assim por exemplo vocês veem um de cem ou seja essa é a primeira de cem cópias que foram realizadas PA tá escrito PA PI PI então a gente consegue identificar isso é muito importante para as gravuras Flávia a Flávia tá perguntando se são sempre numeradas quando eles viram as possibilidades da venda e até pra dar um caráter mais oficial pra essas gravuras eles começaram a numerar algumas mais antigas pode ser que não estejam numeradas e outros que alguns artistas fizeram não com a intenção de fazer uma série pra venda mas fizeram pra um estudo deles pode não estar numeradas mas se vocês vão no museu vão encontrar muitas numeradas muitas mesmo e algumas até assinadas também o Rembrandt tem aquela coisa que eu mostrei pra vocês deixa eu voltar lá acho que tava assinada aqui ó essa daqui da inspiração do Rafael tá vendo que lá em cima tem uma assinatura mas normalmente a assinatura é feita do ladinho de onde coloca o número no próximo na próxima semana eu vou fazer pra vocês eu vou trazer pra vocês eu vou trazer pra vocês alguns exemplos de como tá numerado e assinado pra vocês verem tá no começo ou no final do vídeo do próximo Lendo Arte eu vou fazer isso pra vocês terem uma ideia de como de como é espera um pouquinho e como tinha falado eu já falei da Clara Peters e do William Kalf que vai tá nessa numa geração posterior ainda a a Franz House que é da mesma geração mais ou menos do Rembrandt que também fez Natureza Morta e que ele expõe nessa continuidade do capítulo falando nisso né a gente chega nessa segunda geração então ele vai colocar o William Kalf que eu já falei pra vocês que era um pintor de Natureza Morta que eu já falei dele no Top 100 nesse episódio 36 o Jan Stein que vai ser um pintor que vai ele é muito engraçado porque ele conta que ele não vai poder viver só da arte então ele vai ter uma pousada e que essa pousada vai ser importante porque vai gerar muitos quadros pra ele porque ele vai ter à sua disposição muitos personagens muitas situações e o isso aqui é muito difícil falar o nome Jacob Van Gusten é bem difícil eu tava vendo a pronúncia é muito difícil mas ele vai tá vamos dizer assim aparentado com aquele francês italianizado que a gente viu no vídeo passado o Claude Lorraine porque ele também vai fazer paisagem só que diferente do Lorraine a paisagem dele não vai ser aquela idealização toda que nós vimos vai ser uma paisagem mais realmente que que vai se manter fiel ao que ele está retratando não vai idealizar nem a natureza e ai meu Deus eu vou eu vou colocar aqui as novas datas mas ainda não acabou só quero eu esqueci de pegar uma coisa mas eu preciso pegar pra mostrar pra vocês esperem um minutinho já estou voltando está aqui já voltei então eu tô aqui que nós vamos ter o próximo encontro no dia 24 de setembro às 6 horas horário do Brasil mas agora chegou aquele momento que eu falo pra vocês que estão fazendo a venda dos últimos exemplares impressos do Guia do Louvre já teve gente aqui do Ao Vivo que comprou agradeço muito porque isso ajuda a manter o canal e eu tô com aquela promoção pro pessoal que assiste os Ao Vivos pra que as pessoas que veem esse canal realmente que até dia 30 de setembro quem comprar esse Guia Impresso vai receber de forma como um presente o Guia do Louvre em PDF então quem tiver interesse é só mandar um e-mail no contato arroba turomaquia.com o e-mail também tá aqui na descrição do vídeo pra realizar daí o pagamento e só que só posso entregar por agora bom quem mora aqui na Europa pode me escrever e a gente pode conversar mas o por enquanto eu tô a maioria dos guias estão no Brasil então são os últimos exemplares pra quem tem esse livro impresso olha só que beleza tem mapa tem muitas coisas aqui tem muitas coisas tem as obras imprescindíveis aquela que você não pode deixar de ver no Museu do Louvre dessa forma ajudando o canal a gente pode ter mais vídeos de arte e mais vídeos como esse também que dão mais trabalho porque a gente tem horário marcado tô aqui tem o trabalho anterior dos slides tudo isso alguém mais quer colocar alguma dúvida expor alguma ideia que teve enquanto no momento que leu esse capítulo 20 do Combridge vamos ver que a gente tem aquele deleito esperando pra ver se tem mais alguma dúvida acho que tinha algumas perguntas acho que tinha uma pergunta que tô voltando aqui no chat porque tem coisas que eu não que eu não consigo ler na hora que eu tô falando deixa eu ver aqui acho que tem uma pergunta aqui ah 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 tô vendo aqui o Daniel falou que o Prince House lembra um pouco o Norman Rockwell que é posterior século XIX se não me engano acho que ele nasceu né uma coisa assim deixa eu ver aqui o ano que ele nasceu é 1894 mas na verdade ele começa as obras dele são no comecinho do século XX as mais importantes e sim tem razão lembra principalmente por essa questão da alegria né das bochechinhas vermelhas dos personagens mais felizes realmente lembra deixa eu voltar aqui o circuito dos inconfidentes tá pedindo pra comentar sobre o Roger van der Weyden do descendimento da cruz a deposição da cruz também é conhecido do Museu do Prado eu acho até que eu tenho essa obra no top 100 não tenho certeza mas acho que eu tenho quase certeza que eu tenho essa obra no top 100 depois vou colocar se eu tiver a descrição aqui nesse vídeo deixa eu ver vou colocar aqui pra eu lembrar mas aqui nos vídeos do Lendo Arte o que a gente faz normalmente é sempre relacionado com o capítulo que a gente marca pra bater esse papo então a gente já falou o Roger van der Weyden nos capítulos anteriores tem vermelho no Louvre sim ai eu não falei do vermelho porque também tem episódio dele no top 100 mas é que ele também quando ele fala do vermelho nesse capítulo 20 o que foi importante é que ele deu ele colocou a vingila de gênesis que é essa cena de ano uma jogada uma coisa que ele estava amada e que ele colocou uma jogada e que fez com que as pessoas vissem que tinha potencial e uma coisa importante que o Tom disse qualquer coisa podia virar virar de tema de tema mais e mais ou menos ou menos importantes vamos ver se parou o programa ainda bem que está no final gente não dá um problema né gente tô vendo aqui se tem um vamos ver vamos ver se melhora gente acho que agora não eu acho que tô feliz que só deu no final tô bem feliz mas tem sim vermelho no Louvre tenho quase certeza que tem Renata depois eu já vou colocar aqui pra vocês e uma coisa interessante do vermelho é que ele só fez mais ou menos eu acho que da última vez que eu vi que tava que eles tinham certeza que era vermelho são uns 37 quadros só vou até olhar agora já aqui se tem espera mas eu tenho quase certeza que tem vermelho que eu não posso passar por cima acho que dá problema dar quando eu passo vamos ver então eu vou eu não quero ficar aqui e depois eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo qual vermelho que tem que o Louvre possui então vocês podem ver que é como o Leonardo da Vinci pintou só 20 e poucas ele pintou 37 quadros e antes que dê mais problema nesse som vou me despedindo aqui de vocês desde as Canárias tô bem feliz que a gente só teve problema no final e pra quem quiser me escreve no contato arroba patrícia é contato arroba turumaquia.com pra adquirir as últimas unidades impressas porque depois que elas acabarem somente será vendido em PDF não vai voltar a ser impresso esse livro ok beijo no coração de vocês e muito muito obrigado por estarem presentes em mais esse ao vivo aqui do projeto Lendo Arte até semana que vem que a gente acaba então esse mês com o capítulo 21 e 22 depois